O caminhão cai de ponte e fica praticamente submerso após ser atingido por outra carreta na BR-153 entre Araguaína e Vanderlândia. O motorista teve ferimentos leves, trânsito na região ficou no sistema Siga e Pare para reparos na ponte durante a tarde. Olha aí galera, acabou de acontecer aqui na Vanderlândia, antes de chegar naquela terceira faixa tem aquela ponte com aquela cabeceira nervosa. Acabou de acontecer aqui, olha a situação do caminho, abriu a gabina igual uma lata de sardinha. Abertura